Oi pessoal, tudo bem com vocês? A vídeo de aula de hoje vai ser desse lindo suplá. É um suplá alegria, vou dar esse nome pra ele por ter as bolinhas coloridas. É bem fácil de fazer, espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho e já deixa aquele like, tá pra ajudar o canal a trazer mais e mais vídeos pra vocês. Então, bora lá aprender essa lindeza? E pra fazer esse lindo suplá, eu vou usar aqui, ó, o fio Apolo branco, que eu vou fazer a base, o vermelho, o azul. E esse amarelo, ele é o São Francisco. É a mesma espessura, tá? Todos são fio número 6. A agulha, eu vou usar a agulha 3,5. Eu até ia precisar usar a 3,5 e a 3, mas esqueci no meu trabalho a minha bolsinha de agulhas. E essa que eu tenho em casa, tá? Vou tentar fazer todo com a 3,5. Eu vou começar fazendo o anel mágico, ó, dou uma laçadinha aqui no dedo, seguro, puxo o fiozinho aqui de trás. Vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas. Fiz a correntinha mais frouxinha, tá? Se o seu ponto for bem apertadinho, pode fazer três correntinhas. Mais uma correntinha de separação. Dentro do anelzinho mágico, ó, do lado que tem os dois fios. Vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha de separação. Mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Eu vou fazer aqui um total de 12 pontos altos. Já tenho um, dois, três. Fiz os 12 pontos altos, todos separados com uma correntinha. Agora, eu vou puxar aqui, ó, o fiozinho do anelzinho mágico. Ó, vou arrumando e puxando pra ficar bem fechadinho. Se você não conseguir fazer o anelzinho mágico, você pode fazer quatro ou cinco correntinhas que vai dar o resultado certinho. Ó, coloquei a agulha aqui novamente. Aí, vou vir aqui na segunda, né, que eu fiz só dois. Se você fizer três pra subir, tem que deixar sempre um aqui de separação, tá? Ó, vim aqui na minha segunda e vou puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui. Um, duas correntinhas. No mesmo espacinho, faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Aqui no próximo ponto, faço mais dois pontos altos. Essa carreira vai ser toda de aumento, tá? Pra cada ponto alto, eu faço dois pontos. Olha só. Uma correntinha de separação. No próximo, mais dois pontos altos. E assim eu vou fazer até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó, venho aqui na minha segunda correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. A gente acostuma com uma agulha, né? Depois fica tão difícil quando a gente troca. Acostumei com aquelas agulhas do cabinho mais grosso. Ó, fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou subir aqui as minhas duas correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, ó, vou fazer um aumento, tá? A partir dessa carreira, os aumentos vão vir todos no primeiro ponto. Ó, então, embaixo tinha dois pontos. Então, no primeiro eu fiz um ponto, mais um aumento. E nesse segundo ponto, eu vou começar a fazer um ponto aqui 3D, tá? Ponto alto relevo. Ó, dou uma laçadinha aqui, venho aqui por baixo desse ponto, ó, puxo o fio. Então, sempre o último ponto, eu vou fazer esse ponto relevo. Fiz o ponto relevo, uma correntinha de separação. Vou pro próximo. Faço um ponto alto. Mais o aumento no mesmo espacinho. Aumento sempre no primeiro ponto, tá? E aqui no último, ó, o ponto em relevo. Pego aqui por baixo, puxo o fio e faço o ponto alto. Uma correntinha de separação. Ó, já vai dando um volume, tá? Fica muito bonitinho. Ó, vou pro próximo novamente. Um ponto alto e mais um aumento no mesmo ponto. E agora, aqui em cima do segundo, ó, pego aqui por baixo, puxo o fio e faço o ponto alto. Vou terminar a minha carreirinha, tá? E volto aqui pra mostrar pra vocês a próxima. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó. Fiz a correntinha de separação, vou vir aqui na minha segunda correntinha. E vou fechar com ponto baixíssimo. Terminando assim, ó, a terceira volta. Vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas. Vai ser meu primeiro ponto alto. No mesmo espacinho, vou fazer um ponto alto, que vai ser o meu aumento. O aumento sempre no primeiro ponto, ó. Em cima do próximo ponto, faço um ponto alto. E em cima aqui do último ponto, ó, que é o ponto que tá em relevo aqui embaixo, vou fazer novamente relevo, tá? Ó, venho aqui por baixo. Puxo. E faço o ponto alto. Uma correntinha de separação. Então, sempre onde tem esse ponto aqui em relevo, eu vou continuar fazendo, tá? Pra ele ficar aqui o risquinho até em cima. Ó, fiz a correntinha de separação, vou aqui pro próximo. Em cima do primeiro, faço um ponto alto. Mais um aumento. No próximo, faço um ponto alto. E em cima do último, onde tem o ponto em relevo, eu faço novamente, ó. Pego aqui por baixo, puxo o fio. E faço um ponto alto. Olha só, já vai dando um formatinho, fica muito bonito. Uma correntinha de separação e vou fazer novamente. No primeiro ponto, faço um ponto, mais um aumento. Sempre o aumento agora no primeiro ponto. No outro, no segundo, eu faço um ponto alto. Então, já fiquei aqui com um total de três. E em cima aqui do último, ó, é o ponto em relevo. Puxo aqui por baixo. E faço o ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou fazer assim até o finalzinho. Cheguei aqui ao finalzinho, ó. Vou vir na minha segunda correntinha. Puxar o fio. Fechar com ponto baixíssimo. Terminei mais uma volta. Vou subir aqui uma, duas correntinhas. No mesmo espacinho, faço o aumento. Sempre lembrando que o aumento é no primeiro ponto, tá? Pra não... Porque chegar no final não vai dar certo. Lá já é o ponto de relevo. Olha só, fiquei com dois pontos no primeiro ponto. Aí, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto. E em cima do último, que é o ponto em relevo, ó. Dou a laçadinha, venho aqui por baixo. Puxo o fio. E faço um ponto relevo. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação. Vou pro próximo. Faço um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Fiquei aqui com dois. Aí, vou no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E o último, que é o ponto em relevo, novamente, ó. Faço o ponto em relevo por baixo dele, ó. Puxo e faço o ponto alto. Uma correntinha de separação. Então, essa carreira, ó, eu fiquei aqui com um total de cinco pontos. Eu vou fazer assim até a carreira de número dez. Não tem segredo, tá? É exatamente o jeito que eu expliquei, ó. Sempre o aumento no primeiro ponto. Então, cada carreira vai aumentando. Essa carreira tá com cinco, depois seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer até a carreira de número dez. E volto pra mostrar pra vocês a continuidade das outras carreiras. Ó, quatro pontos. Venho aqui em cima do ponto em relevo e faço mais um ponto em relevo. Sempre com uma correntinha de separação. Então, eu vou terminar até a carreira de número dez e volto aqui pra mostrar pra vocês. Fiz as dez carreiras, olha como vai ficando lindo. A carreira de número onze, ela vai ser toda de ponto baixo. Na parte que tem a correntinha, eu não faço ponto baixo, tá? Ela tem que ficar com um total de cento e vinte pontos baixos pra dar certinho a próxima carreira. Então, eu fechei aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha, vai ser meu primeiro ponto baixo. Aí, eu vou no próximo, faço um ponto baixo no próximo. Ó, a carreira vai ser tudo assim, ó, pra cada ponto alto da carreira de baixo, eu faço um ponto baixo. Olha só. Pra dar certinho na próxima carreira, tá? Vou fazendo um ponto baixo, ó, em cima de cada um. Chego aqui no... Onde que tem esse ponto 3D aqui, alto relevo, eu fiz também um ponto baixo. Ó, vou pular a correntinha, vou vir aqui pro próximo, ó. Vou vir aqui pro próximo e já continuo fazendo pontos baixos. Ó, um ponto baixo pra cada ponto alto. Sempre pulando a correntinha, tá? Pra dar certinho os cento e vinte pontos baixos no final dessa carreira. Cheguei aqui no final, aí eu venho na primeira correntinha que eu fiz, vou fechar com ponto baixíssimo. Terminando assim, essa carreira de ponto baixo, ó. Se ficar um pouquinho assim, não tem problema, tá? Você vai puxando, vai arrumando, ó, que o crochê já fica certinho. Olha só que base linda. Ó, agora aqui nesse mesmo espacinho que eu tô, eu vou subir aqui sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu vou vir aqui, ó, vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, no sexto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, faço um ponto baixo. Ó, vai ficando assim as argolinhas pra trabalhar a próxima carreira. Então, aqui até o final, vou sempre fazendo assim, sete correntinhas, pulo cinco pontos baixos. No sexto, faço um ponto baixo. E assim, vou repetir até o final, eu tenho que ficar com vinte argolinhas dessa, tá? Por isso que eu precisei fazer aqui 120 pontos baixos na parte de baixo, né? Que eu sempre pulei onde tinha uma correntinha só. Então, vou fazer aqui, ó, todas essas argolinhas e volto pra próxima carreira. Cheguei aqui ao final, ó, deu certinho, tá? Sobrou os cinco pontos, então, eu venho aqui, ó, bem na primeira aqui onde que eu fiz. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar, ó, no meio dessas argolinhas. Então, eu vou vir aqui no meio dessa argolinha, vou fazer um ponto baixo. Sempre o comecinho vai ser assim, tá? De todas as argolinhas. Uma correntinha. Aí, vou fazer aqui... Cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Fiz cinco pontos altos. Vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas. Posso dar uma puxadinha aqui. Vou fazer mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Sempre com cuidado, tá? Pra ficar um pontinho do lado do outro, pra não ficar remontado. Então, aqui eu já fiz três desse lado. Quatro. Cinco. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui, ó, no mesmo espacinho. Do mesmo jeitinho que eu comecei, tá? Deixa eu fazer certinho, pra não ficar por cima do ponto. Ó, um ponto baixo. Depois é só ir arrumando aqui bem. Ó, já vou aqui pro próximo, pra próxima argolinha, ó. Vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Mais cinco pontos altos. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sempre com cuidado de fazer um pontinho ao lado do outro. Vou fazer duas correntinhas aqui de separação. E, novamente, eu vou fazer mais cinco pontos altos. Um. Dois. 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 Cinco pontos altos, ó, um ao lado do outro. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui no mesmo espaço. Dois. Trabalhei assim mais uma argolinha. Vou pra próxima argolinha e vou começar tudo novamente, ó. Um ponto baixo, uma correntinha e vou continuar fazendo os cinco pontos altos, separado com duas correntinhas, mais cinco pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. E assim eu vou fazer, ó, por toda a volta. Cheguei aqui ao finalzinho, ó. Se eu tivesse com agulha de tapeceira, agora eu ia puxar esse fio e ia fazer o arremate. Como eu não tenho agulha de tapeceira aqui, nem uma agulha mais fininha, ó, vou vir bem aqui no primeiro pontinho e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou puxar aqui esse fio, já vou cortar um pedaço, tá, fazer o arremate, que eu já vou começar a trabalhar com outra cor. Então, ó, vou puxar esse fio aqui pra trás. Vou tentar com essa mesma agulha, ó, passar por dentro de alguns pontos. Como eu falei no começo do vídeo, né, esqueci minha bolsinha de agulhas no meu trabalho. Então, eu vou me virar com essa agulha. Ó, vou passando aqui por dentro de alguns pontos, tá, com essa agulha vai ser mais difícil. Se tivesse uma agulha de tapeceiro ia facilitar bem mais, ó, vou tentar passar de um em um. Vou passar aqui, ó, por toda essa volta, posso dar um nozinho e passar mais um pedacinho, tá? Vou fazer o arremate desse fio e começar com um novo fio. Fiz o arremate, olha só. Posso ir dando uma arrumadinha assim, ó. E agora, eu vou começar com o fio amarelo. Ó, o fio amarelo é o único fio que não é da mesma marca, tá? Mas ele é a mesma espessura. Então, ó, eu vou vir aqui nesse... Nesse... Nesse espacinho, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Dei uma laçada na agulha. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. E vou alongar um pouquinho esse fio. Vou dar aqui uma laçada. Puxo aqui, ó. Tiro só metade desse ponto, tá? Ó, tirei só metade. Uma vez. Novamente, ó. Vou tirar metade. Apenas duas alcinhas. Duas vezes. Tiro somente as duas alcinhas. Três vezes. Vou fazer aqui um total de seis vezes, tá? Ó, tiro só as duas alcinhas e seguro o resto aqui na agulha. Mais uma vez. Tiro as duas alcinhas. Seguro o restante aqui na agulha. Então, eu já fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, mais um. Dou a laçadinha. Puxo, tiro as duas primeiras alcinhas, ó. E seguro o restante na agulha. Ó, então, com o ponto baixo que eu fiz, né? E mais os seis. Eu fico aqui com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete alcinhas. Agora, eu dou a laçada, ó. E passo todos de uma vez. Fecho aqui com uma correntinha. Vou arrumando aqui, ó. Pra ele ficar meio assim, embarcadinho. Vou fazer aqui mais uma correntinha. E vou fechar também aqui no mesmo pezinho. Vou fechar aqui com ponto baixo. Pera aí. Vou puxar bem, ó. Pra não ficar muito arremontado, tá? Pra ficar bem certinho. Então, eu fiz aqui a correntinha. Venho aqui nesse mesmo pezinho, ó. E vou fazer um ponto baixo. Olha só. Sempre com cuidado, ó. Vai formando aqui o... Vai dando uma embarcadinha, ó. Pra ficar certinho. Agora, ó. Agora, eu vou fazer aqui... Um total de sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse fiozinho aqui eu vou deixar pra trás pra fazer o arremate depois. Ó, a mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Vou fazer aqui, ó. Começar do mesmo jeitinho, tá? Vou fazer um ponto baixo e vou dar uma alongada nesse fio. Vou fazer mais seis vezes aqui, ó. Metade de um ponto alto, ó. Dei a laçadinha. Vou soltar dois. Fico com outra na agulha. Dou a laçadinha. Venho aqui novamente, ó. Solto dois. Fico com o restante na agulha. Ó, laço. Solto aqui as duas alcinhas. Novamente. Solto dois. Ó, já fiz aqui um total de um, dois, três, quatro. Fazer mais dois. Solto dois. E mais um. Solto dois. Fico com o restante na agulha. Olha só. Fiquei aqui com um total de três, seis, sete alcinhas. Então, eu dou uma laçadinha e solto todas essas alcinhas de uma vez. Um pontinho pra fechar. Esse daqui, ó, eu já vou arrumando pra ele ficar tipo um pontinho, pipoca. Faço aqui uma correntinha. Venho aqui no mesmo, onde que tá o pezinho, ó. Bem aqui embaixo. E faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, ó. Vou arrumando pra ficar assim, tipo pipoquinhas. Novamente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E vou repetir tudo novamente, ó. Venho aqui pro próximo espaço. Vou fazer um ponto baixo. E vou alongar esse fio. Ó. Aqui um ponto alto pela metade. Então, eu solto dois. Fico com o restante aqui na agulha. Novamente, ó. Solto dois pontos. Fico com o restante na agulha. Vou fazer isso por seis vezes. Mais um. Solto. Opa, peraí. Como fica muito linha na agulha, às vezes, dá um pouquinho de trabalho. Mas é fácil. Olha só. Fiquei aqui com três, seis, sete alcinhas na agulha. Fecho todas de uma vez. Uma correntinha pra fechar. Ó. Já vou emborcando aqui pra formar uma pipoquinha. Faço aqui uma correntinha. E venho aqui no mesmo pezinho, ó. E fecho com ponto baixo. Assim, eu vou fazer por toda a volta, tá? Agora, eu faço sete correntinhas aqui de separação. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E assim, ó. E assim, ó. Vou fazer por toda a volta. Cheguei ao final. Fiz as sete correntinhas. Vou vir aqui bem no pezinho, ó. No primeiro pontinho que eu fiz. Primeiro ponto baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo. Opa, peraí. Não peguei o fio direito, ó. Vou vir aqui no primeiro pontinho. Vou puxar. Fazer um ponto baixíssimo. Já vou puxar esse fio. Cortar e fazer o arremate. É, vou tentar fazer de novo aqui o arremate com esse fio, com essa agulha, tá? Vou até puxar ele aqui pra trás, ó. Se eu tivesse uma agulha de tapeceira aqui ia ficar mais fácil. Mas não tem. Ó, puxei o fio aqui pra trás. Vou fazer o arremate desse fio, tá? Aqui por dentro desses pontos. E esse que sobrou também, vou dar um nozinho aqui no pezinho e vou voltar com ele, tá? Então, já vou arrematar esses dois fios pra começar a próxima carreira. Olha como vai ficando bonito. Vou começar aqui novamente, ó, com o fio branco, tá? Deixo aqui um pedacinho, ó. Vou vir aqui na primeira correntinha, ó, dessas sete. Amarro o fio aqui, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Eu já vou começar a trabalhar por cima desse fio, pra depois não precisar fazer o arremate nele, né? Aí é só cortar. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó, sempre um ao lado do outro, tá? Vou fazer uma, duas correntinhas de separação. Mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz aqui mais cinco pontos altos. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui no mesmo espaço. Ó, a pontinha do fio eu deixo aqui, tá? Ou eu continuo arrematando ele depois. Eu já posso cortar. Ó, aqui sem correntinha nenhuma. Vou vir aqui pro próximo espacinho, tá? De correntinhas, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. Pera aí. Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Uma correntinha. Vou repetir novamente, tá? Cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz aqui mais cinco pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas e mais cinco pontos altos aqui no mesmo espaço. Ó, fiz os cinco pontos altos. Aqui, ó. Cinco. Vou fazer uma correntinha. Um ponto baixo aqui no mesmo espacinho. E sem correntinha nenhuma eu vou pular pro próximo espaço. Então, essa carreira vai ser toda assim, tá? Ó, um ponto baixo, uma correntinha. Vou começar tudo novamente. Olha como vai ficando bonitinho. Aqui, essa carreira vai ser toda assim. Cheguei aqui ao finalzinho, ó. Fiz aqui o ponto baixo. Vou vir aqui no primeiro pontinho baixo que fiz, ó. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Já vou puxar esse fio. Vou trabalhar agora com outra cor. Vou fazer o arremate desse fio. Ó, já vou puxar ele pra trás. Vou fazer o arremate dele, tá? Aqui por dentro, ó. Vou fazer aqui por dentro e cortar aqui junto com esse outro. Vou aproveitar também, ó. Já vou fazer o arremate aqui no início, tá? Vou puxar bem, fazer o arremate. E já dá uma puxadinha em todos os pontos antes de começar a próxima carreira. Olha como vai ficando lindo. É um suplá muito bonito. Vai ficar bem colorido e bem bonito. Vou começar agora com o arbante vermelho, tá? As cores, vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, tá? Eu achei que o amarelo, o vermelho e o azul, vai ficar bem bonito. Então, tô fazendo assim. Ó, mesma coisa da outra carreira do amarelo, ó. Mesma coisa aqui da outra carreira do amarelo. Dou uma laçada aqui na linha, ó. Deixo um pedaço aqui pra ir trabalhando aqui por cima dele. Vou vir aqui nesse espacinho, ó. Vou fazer um ponto baixo. E vou alongar essa alcinha. Vou dar uma puxadinha pra ficar mais pra cá, tá? Ó, alonguei. Vou fazer aqui, ó. Dei a laçada, puxei aqui, como se fosse fazer um ponto alto. Tiro dois fios e deixo assim, tá? Ó, novamente. Dou a laçadinha. Tiro essas duas primeiras alcinhas, ó. Metade de um ponto. Novamente, dou a laçada. Tiro só os dois primeiros fios. Já tô aqui com quatro alcinhas na agulha, tá? Eu vou ficar com um total de sete. Dou uma laçada. Solto aqui só os dois primeiros, ó. Novamente. Dou uma laçada. Mais um. Laço. Solto só os dois primeiros. Peraí. Puxei um fio a mais. Vou fazer novamente, ó. Dou uma laçada. Puxo aqui só as duas primeiras argolinhas, tá? Opa. Novamente. É como fica bastante fio, fica ruim pra fazer. E às vezes o fio, ó, ele dá uma desfiadinha e agora deu certo, ó. Consegui. Então, eu fiquei aqui com três, seis, sete alcinhas na agulha, tá? Então, eu pego aqui, dou uma laçadinha na linha e puxo tudo de uma vez. Faço uma correntinha aqui pra ficar bem fechadinho, ó. E já fecho. Já vou dando uma viradinha pra ficar bem... Ó, tipo uma pontinha em pipoca. Faço uma correntinha, venho aqui no pezinho, ó, bem embaixo, no mesmo espaço, tá? E faço um ponto baixo. Esse fiozinho aqui, ó, eu tava trabalhando por cima, eu já posso deixar ele aqui pra trás, tá? Termino de fazer o arremate depois. Aí, aqui, você já vai arrumando os pontinhos pra ficar assim. Então, agora eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E vou pro próximo motivo aqui, ó. Vou pro próximo motivo, vou fazer novamente aqui, ó, um ponto baixo. E alonga. Alonguei, agora eu vou fazer aqui, ó, mais metade de um ponto alto. Aqui, mais metade de um ponto alto. Eu vou fazer mais seis, tá? Então, eu tenho que ficar com um total aqui de sete argolinhas aqui em cima da agulha. Aqui eu já tenho quatro alcinhas, ó, quatro argolinhas. Cinco. Aqui, ó, três, seis, mais uma. Dou a laçada. Solto aqui os dois primeiros pontos, ó, fiquei com três, seis, sete. Laço, tiro tudo de uma vez, tá? Aperto bem, fecho aqui com uma correntinha. Já vou virando assim, ó, pra deixar bem engorcadinho. Faço uma correntinha e bem aqui no pezinho faço um ponto baixo. Sempre arrumando, tá? Pra ficar bem certinho. Novamente, oito correntinhas. Aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou começar tudo novamente. Vou aqui pro próximo motivo, faço um ponto baixo. Deixo, alongo e começo novamente. Vou fazer mais seis meios, metade de pontos altos, tá? E fecho tudo junto pra ir ficando assim, ó, um pontinho pipoca. Assim, eu vou fazer até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui ao finalzinho, ó, fiz as oito correntinhas. Vou vir bem aqui no pezinho onde eu comecei e fechar com um ponto baixíssimo. É um pouquinho apertado de pegar. Meu ponto, ele é bem apertadinho, ó. Fechei com um ponto baixíssimo. Já vou cortar aqui um pedaço do fio e já vou arrematar esses fios. Olha só. Vou puxar esse fio pra trás, vou arrematar essas duas pontas. Vou começar agora a próxima carreira com o fio branco. Vou deixar um pedacinho aqui, ó. Vou vir aqui na primeira correntinha. Vou amarrar esse fio branco. Ó, amarrar ele aqui. Vou vir aqui embaixo, ó, nesse espaço. Vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E aqui dentro, ó. Já vou fazendo aqui por cima desse fio pra fazer o arremate. Vou fazer mais seis pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou puxando esse fio pra eu já ir trabalhando aqui por cima dele. Ó, então, eu fiz aqui mais três, seis pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. As correntinhas, eu vou fazer ela bem frouxinha, tá? Pra caber certinho o próximo pontinho pipoca. E vou fazer aqui, ó, mais seis pontos altos. No mesmo espacinho. Sempre tomando, assim, um cuidado de fazer um pontinho ao lado do outro. Pra não ficar tudo embolado. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Vou fazer aqui, ó. Uma correntinha. E um ponto baixo no mesmo espaço. Vou deixar esse fio aqui pra eu terminar o arremate dele depois. Ó, sem correntinha nenhuma. Vou vir aqui pra próxima alcinha, ó. Vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vou fazer novamente, tá? Seis pontos altos. Duas correntinhas. Mais seis pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sempre gosto de confirmar, ó. Três, seis. Uma, duas correntinhas. Não vou fazer ponto tão apertado. E no mesmo espaço, mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Vou fazer uma correntinha. No mesmo espaço, um ponto baixo. Vai puxando, vai arrumando. Olha como já vai ficando bonitinho. O próximo espaço, ó. Na próxima alcinha, sem correntinha nenhuma. Faço aqui um ponto baixo. Uma correntinha. E começa tudo novamente, tá? Seis pontos altos. Duas correntinhas, mais seis pontos altos. Vou fazer assim até o finalzinho. Cheguei aqui ao finalzinho, ó. Vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz. Vou puxar o fio. Fazer um ponto baixíssimo. E já fazer o arremate desses fios aqui pra trás, tá? Ó, já vou cortar esse. Vou começar agora a trabalhar com o azul. Ó, vou deixar uma ponta aqui do fio. Vou vir aqui num espacinho aqui no meio, ó. Vou fazer a mesma coisa. Já dou a laçadinha na linha, venho aqui, faço um ponto baixo, ó. Dou uma alongada. Aí, vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. Dou uma alongadinha. Aqui, ó. Fiz mais um. Dou a laçadinha. Puxo o fio. Solto duas laçadas, ó. Fico com uma. Novamente. Solto dois, fico com uma. Eu faço assim, só metade de um ponto alto, tá? Vou fazer por mais seis vezes. Ó. Então, vou ficar aqui com sete alcinhas na agulha, tá? Um que eu já tinha. Mais seis que eu vou fazer. Às vezes, o fio da linha dá uma desfiadinha. Ó, já tenho aqui três, seis. Vai ficar ruim de fazer, né? Olha só. Três, seis, sete. Agora, o que eu vou fazer, ó. Vou dar uma laçadinha e vou soltar todos de uma vez. Vou fazer aqui uma correntinha pra fechar. E já faço assim, ó. Já dou uma viradinha pra já formar um pontinho pipoca. Vou fazer uma correntinha. No mesmo pezinho aqui embaixo, eu faço um ponto baixo. Vou fazer uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Deixa essa ponta de fio pra fazer o arremate depois. Vou vir aqui pro próximo espaço, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto baixo, vou alongar aqui um pouquinho. E novamente, ó, vou laçar o fio, puxar. Vou soltar duas alcinhas e vou segurar aqui. Novamente, vou fazer isso por mais seis vezes. Ficando com um total aqui na agulha de sete alcinhas dessa. Bom, solto só a metade. Laço a linha. Vem aqui novamente, ó. Laço. Solto só dois. Ó, já tem aqui três, seis. Falta mais um. Peraí. Vou soltar e fazer de novo. Peguei um fio. Ó. Laço a linha. Solto dois. Fico com o restante na agulha. Então, agora eu tô com três, seis, sete alcinhas. Laço a linha e puxo aqui, ó, tudo de uma vez. Faço uma correntinha pra ficar bem seguro. Esse daqui, ó, eu já dou uma viradinha. Já forma aqui um pontinho pipoca. Vou fazer uma correntinha no mesmo espacinho. Faço um ponto baixo. Começo tudo novamente. Vou fazer as oito correntinhas. E vou repetindo esses pontinhos pipoca até o finalzinho da carreira. Terminei toda a carreira azul. Fiz o ponto baixo bem no pezinho do ponto, tá? Já arrematei os fios, já pra adiantar, porque é a mesma coisa das outras carreiras. Ó, com um fio branco. Vou amarrar aqui bem na primeira correntinha, ó. Deixando um pedacinho, tá? Pra já ir fazendo por cima. Ó. Amarrei. Aí, venho aqui e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Pra eu começar. Esse fio dou uma puxadinha, ó. E deixo ele aqui. Ó, aqui dentro eu vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então, fiz aqui um total de, ó, três, seis, sete. Uma puxadinha. Faço aqui duas correntinhas. Mais sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fiz aqui mais três, seis, sete. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha. E bem aqui embaixo, no mesmo espaço, ó. Faço um ponto baixo. Agora, ó, deixa esse pedacinho pra fazer o arremate depois. Sem correntinha nenhuma, venho pra próxima argolinha e vou começar tudo novamente, tá? Um ponto baixo, uma correntinha. Aí, vou fazer sete pontos altos, duas correntinhas, mais sete pontos altos. E assim, ó, eu vou trabalhar até o final pra começar a última carreirinha. Terminei aqui, ó. Vou fechar aqui no primeiro ponto, ó, aqui embaixo. Com ponto baixíssimo. Aqui onde eu fiz essa primeira correntinha, vou fazer também um ponto baixíssimo. Tá bem aqui na primeira correntinha, porque eu vou começar a trabalhar em cima do ponto alto. Se você for fazer com outra cor de fio, tá? Só cortar, fazer o arremate do fio e começar a trabalhar em cima dos pontos altos. Ó, vou fazer aqui também um ponto... Baixíssimo, uma correntinha. Então, aqui vai ser o meu primeiro ponto baixo, tá? Fiz um ponto baixíssimo em cima do primeiro alto e uma correntinha. Venho no próximo ponto alto, um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Eu vou fazer em cima dos sete... Deixa eu só puxar esse fio que tá aqui por baixo. Aqui em cima dos sete pontos altos, ó, com ponto baixo. É a carreirinha de acabamento, tá? Ponto baixo, ponto baixo. Fiz em cima dos sete, ó, ponto baixo. Vou fazer aqui nesse intervalo, ó, um ponto baixo também. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nessas duas alcinhas, ó. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Vou continuar trabalhando aqui em cima dos sete pontos altos. Um. Dois. Vou fazer um ponto baixo para cada um. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. O ponto baixo aqui eu não vou trabalhar e nem desse lado, tá? Vou começar aqui, ó, novamente do outro lado, em cima dos sete pontos altos. Então, eu já venho direto, ó, já começo. Um ponto baixo para cada ponto alto. Que fiz os sete. Nesse intervalinho, ó, faço um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui essas duas alcinhas e fazer um ponto baixo, formando assim, ó, um picôzinho. E vou continuar novamente nos próximos pontos. Fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de baixo, tá? E assim, ó, vai ser o acabamento de toda a carreira. Terminei toda a volta, já fiz o arremate. Olha como fica lindo. Fiz o arremate aqui no finalzinho. Já puxei todas as pontas, fui puxando bem. Às vezes ele dá uma leve emborcadinha, mas na hora que você puxa, ele já fica certinho. Olha como ficou lindo. Como eu fiz ele todo na agulha 3,5, ele ficou medindo 48 centímetros. Ficou um tamanho muito grande. A parte da base você faz com a agulha 3,5. E a parte do bico você faz com a agulha número 3. Como eu esqueci a minha agulha no meu trabalho, eu tive que fazer todo o trabalho com a agulha 3,5, tá? Então, não esquece que o bico você tem que fazer com a agulha número 3. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!